Eu tô pensando em tu que só É chão que chega a dar um nó Um homem para se envolver Difícil como o bicho se render Assunde quando o ar se vê O verde se adesinar E as garças tem que viver Como faço eu do teu olhar Desvão que faz pensar em nós Resiste que eu chego já Depois que fui te conhecer Jamais te voltei a lembrar O ar que nos parece o sol Ninguém vai machucar você Só pedir pra te fazer sentir Você já vai machucar você Pra te fazer Viver Você já vai machucar você Não tem que ser Não tem que ser É a licorção A CIDADE NO BRASIL Quando ele nasceu, eu já não estava lá Sua mãe deu a luz, eu não pude ver Longe demais pra chorar Não é só a distância que faz o erro É saber que o ninho sozinho E já faz moda pra cantar É duas semanas em Juazeiro Eu atuo na praça e além do difícil Estão chegando o bebê Eu assisto o seu Em meio aos terrenos, eu fui notar Nas pensões parecidas de mim Que era eu, o seu olhar Estava tão triste sozinho quando a greste E se vai vendo sua morte Foi só pra gente se encontrar Meu coração era só felicidade Ai, o trovão do céu da cidade Eu sou teu pai, vem me abraçar aqui Epis, éю deцу, é Com o happiness de fisiper Eram duas semanas em Juazeiro Eu atuo na praça e além do difícil Que estão chegando com o meu Em meio aos peregrinos eu fui notar Nas tensões parecidas de mim Que era eu o seu olhar Tava tão triste sozinho quanto a creste Esse bairro em sul ao norte Foi só pra gente se encontrar Meu coração era só felicidade Aí um trovão no céu da cidade Eu sou teu pai, vem me abraçar aqui No meio dessa gente E faz um homem grande Chorar feito criança Nos braços do seu filho No meio dessa gente E faz um homem grande Chorar feito criança Dos braços do seu filho Quando ele nasceu Eu já não estava lá Obrigada Obrigada